Demitido do emprego de supervisor de vendas, Alisson não pôde mais pagar a faculdade de recursos humanos e abandonou quando faltava apenas um semestre para a formatura. Eu fiquei desempregado, aí minha mãe não tinha condições de sustentar a casa e de pagar a faculdade. Depois de concluir o curso de vigilante, ele distribui o currículo num mercado de trabalho cada vez mais disputado, sem perder a esperança. Qual é o sonho hoje? É terminar minha faculdade e fazer outra, que eu tenho vontade de fazer da área da saúde, odontologia. Seis meses depois de formada, Ana Carolina sabe que o jornalismo passa por profundas transformações e conseguir o emprego não está nada fácil. Como eu vi que essa área está em decadência no mercado, eu comecei a fazer curso por fora em audiovisual. E é um trabalho constante para eu me aprimorar para o mercado de trabalho, porque ele está exigindo muito mais de mim do que um simples certificado, um diploma.